Neymar 91 vs Jarzinho 92 e uma disputa de quem faz mais gols Eles vão ter que acertar um gol de falta, um gol de cobertura no goleiro, um super chute e um usando a finta carretina e chutando pro gol E aí A A A arrogância apostolas você ontem